Fala, guerreiros! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui, um vídeo um pouco diferente dos que a gente traz aqui no canal pra vocês, mas sempre procurando trazer algo construtivo e relevante, eu vou fazer uma resposta a uma publicação de uma página lá no Instagram que se chama Queima da Depressão. Aliás, se você não sabe, o Queima é o quadro do Estado maior da ativa do Exército. E pra fazer parte desse quadro, você tem que prestar um concurso interno, só os oficiais, eles podem fazer isso, os oficiais de carreira, que é pra você ingressar na ECM. Ingressando na ECM, você vai fazer o curso lá, você vai, após formado, fazer parte desse quadro, e aí você vai poder fazer parte dos estados maiores, das brigadas, dos batalhões, você vai poder, inclusive, comandar batalhão depois, então quando você for lá coronel, e você também vai poder chegar a general do Exército. Então é um ponto importante na carreira do oficial, é quando ela ingressa no quadro de Estado maior da ativa do Exército. E aí existe essa página, o Queima da Depressão, que eu, na verdade, nem faço parte, porque é uma página fechada, você tem que mandar solicitação lá e tal, mas a descrição dela lá é o quê? É a luta diária pra virar um majorzinho do Queima. Se você também tá nessa labuta, sinta-se abraçado. Então, aparentemente, é um major, ele se autentitula majorzinho, futuro majorzinho do Queima, e aí ele fez uma publicação sobre, aparentemente, sobre um dos nossos vídeos aqui, que eu queria comentar com vocês. E aí, cara, por que eu decidi fazer isso? O Capitão Cacava, ele fez um vídeo aqui no canal, falando sobre como que você pode chegar até o Generalato, tá? E aí é sobre isso que o major, que aparentemente ele é o major, né? É sobre isso que ele falou. E por que eu decidi fazer esse vídeo aqui? Porque eu lembrei de algumas histórias que aconteceram quando eu tava na ativa do Exército, e eu comecei a fazer esse trabalho de YouTube, né? Eu comecei com o Elite 1000, eu comecei a fazer vídeos no YouTube, e, cara, várias vezes, várias vezes, as pessoas me zoavam. As pessoas zoavam o trabalho que eu fazia, né? Muitas delas tinham a decência de fazer isso na minha cara. Eu lembro de um amigo meu, da minha turma, e isso era muito normal, zoação, cara. Eu era um cara que zoava pra caramba na minha turma também. Então eu lembro, a gente numa operação, ele zoando pra caramba, né? Inclusive, zoou bem pesado comigo. Anos depois, o que aconteceu? Esse camarada aí, ele começou a empreender, começou a pegar uns bisus, né? Saiu do Exército, hoje tá fora do Exército, é um empreendedor, mas me zoou, né? Outras vezes isso também aconteceu. Eu, 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 as pessoas costumam me perguntar, você foi perseguido no Exército quando você começou a empreender? Tal, eu não fui. Por quê? Primeiro, eu tive bons comandantes de batalhão aqui em Boa Vista, né? Que realmente vinham que eu não tava cagando pau no batalhão pra empreender. Não, eu era, na medida do possível, né? Não era perfeito, lógico, mas eu era um bom oficial, um bom tenente, cumpri as minhas missões e, além disso, eu empreendia. Então, eu não fui perseguido no Exército, tá? Mas piada, zoação sempre existia. E eu sempre ficava calado, né? Afinal de contas, eu tava na ativa, né? Quando era cara da minha turma ali, eu zoava também, às vezes eu ficava puto, enfim. Mas, essa publicação aqui que o Major fez, eu acho interessante falar, até pra trazer um pouco da minha visão disso pra vocês, né? Ele falou o seguinte na publicação dele. Já tá circulando na rede o bizu pra sair general. Já tem capita, né? Capitão, na rede dando bizu. Quando ele sair general, cursinho pra SM que nada. Vai ensinar a chegar lá. Então, tá zoando o capitão, né? Tá zoando o capitão Cacau. Eu pedi ao capitão Cacau pra fazer essa resposta aqui. Falei pra ele que não era o caso de ele fazer. Ele tá na ativa ainda, né? Mas, assim, eu queria de forma muito respeitosa, tá? Pra esse Major aí, que se auto-intitula Majorzinho. Eu queria dizer pra ele o seguinte, Major. Os conteúdos que a gente traz aqui no nosso canal, eles são conteúdos que têm um cunho informativo. Muito, muito, muito importante. Então, talvez pro senhor, não seja mais a realidade, saber como que se passa nesse PSEX. Saber como que se chega até general, né? No caso, não é explicar da bizu de ser general. Não, é explicar como é que faz. Talvez pro senhor não seja mais interessante saber o que é um TAF. Talvez pro senhor não seja mais interessante saber quais são as etapas de um concurso militar. Mas pra milhares, quiçá milhões de jovens espalhados pelo Brasil, isso é muito importante. Essas informações, elas mudam vidas. Eu não sei se o senhor tem filhos, né? Talvez o senhor tenha filhos, talvez o senhor vá ter no futuro, mas os seus filhos, provavelmente, vão pegar a bizu aqui no nosso canal. Talvez não, porque talvez o senhor bizure eles, né? Com as informações que o senhor já tem. Mas, talvez eles peguem informações aqui no nosso canal que são importantes. A gente fala sobre estudo, sobre treinamento físico. E o nosso cunho aqui é trazer essas informações. Por quê? Primeiro, isso muda vidas. E porque, segundo, lógico, nós somos uma empresa que trabalha com cursos preparatórios pra esses jovens. Então, talvez pro senhor não seja interessante, mas o que nós buscamos aqui é trazer informações, não é pro major, não é pro capitão, não é pro tenente, é pro jovem que sonha em seguir carreira militar. E muitos, pasme, né? O senhor talvez não saiba, muitos pensam que pra chegar até general, você começa como soldado. Então, é pra esses jovens que a gente faz esses conteúdos aqui. Então, o senhor zoou aí a nossa publicação, né? Mas ela tem importância, ela tem muita importância pra milhares, quiçá milhões, de jovens que nos acompanham e vão nos acompanhar no futuro. Tá? Então, o nosso canal, ele traz isso aqui. Zoação, ela é super normal, tá? Acredito que a sua própria página tem um cunho ali de zoação também, né? Queima da depressão. Porém, a gente gosta muito quando essa depressão, quando essa depressão, quando essa zoação, ela não é feita no anonimato, né? Então, eu não sei quem é o senhor, né? Talvez, enfim. E sem menosprezar também o trabalho e a importância dos outros, tá? Então, é importante respeitar o trabalho dos outros. Eu nem conheço a sua página, mas respeito o seu trabalho. Se o senhor realmente é major, eu respeito imensamente o tempo de serviço que o senhor tem no Exército Brasileiro, apesar de eu ter passado aí pouco menos de... pouco mais de nove anos no Exército, mas eu sei os sacrifícios que são feitos pelos oficiais sargentos das nossas Forças Armadas, tá bom? E o nosso trabalho aqui, ele, como eu falei, ele já passaram militares aqui de grosso calibre aqui pra trazer informações. Como, por exemplo, o Coronel Ekscher, ele já deu entrevista aqui, já fez live aqui com a gente. O General Peternelli, o Coronel Montenegro, então, fora capitães, tenentes, Major, Major Navrosky, vários camaradas de alto nível das Forças Armadas e, particularmente, do Exército Brasileiro, já passaram aqui pelo nosso canal, tá bom? Então, o senhor zoou aí a nossa página aqui. Eu queria deixar uma resposta bem respeitosa aqui pro senhor e que talvez isso sirva também pros jovens que nos acompanham, né? Porque agora o jovem que viu esse vídeo, ele já sabe o que é o queima, ele já sabe que tem que fazer prova da ICM pra se tornar general e ele já sabe que é bizu zoar, zoação saudável não tem problema algum, só que é sempre o caso a gente mostrar a nossa cara, não ficar atrás da moita, como essa cabra que a gente botou na thumb desse vídeo, não ficar atrás da moita, zoando o trabalho dos outros e pagando aí de bonzão pra todo mundo. Beleza? Então, um abraço, espero que esse vídeo aqui seja importante pra alguém, se foi, deixe seu comentário aqui, e se não foi também, deixe seu comentário, deixe seu dislike, deixe seu like, tá? E um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Fé na missão! Fé na missão!